Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Trago mais uma sugestão, eu espero que vocês gostem do resultado. Hoje eu vou estar mostrando pra vocês e compartilhando, né, aqui, mais um pano de cova. Todas as medidas eu vou deixar escrito aqui embaixo na tela e também na descrição do vídeo. Se você que ainda não é inscrito, se inscreva aí, meninas, pois é muito importante, ajuda muito. E ative o sininho pra vocês receberem todas as notificações. Agora, bora costurar! Eu vou estar fazendo um babadinho no pano de copa e vou vir aqui costurando as faixinhas que eu vou usar. Direito com direito. Vou vir aqui passando uma costurinha. Aqui, meus amores, passei o ferro jogando a costura pro lado escuro da faixinha. Dobrei aqui em cima pra ficar este acabamento aqui. Eu vou preparar agora o meu babadinho no barradinho do pano de copa. Vou mostrar aqui pra vocês como que eu vou fazer. Posicionar aqui. Vou vir aqui costurando. Vou dar aqui uma margem de costura de dois centímetros. Agora aqui, meus amores, eu vou fazer assim. Eu vou usar esta marcação aqui pra tá dobrando as preguinhas. Que daqui até aqui dá três centímetros. Então, as minhas preguinhas vão ter a medida de três centímetros. Pegar aqui. Dobrar. Vou levar lá em cima. Costurando. Espere uma carta. Corante. E aí Essa gente tem mais um talempe. Formação Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto Agora aqui, meus amores, já vou vir colocando o viés pra fazer um acabamento. Vou abrir, posicionar aqui em cima. Vou costurar o meu barradinho no pano de coca. Vou virar, colocar aqui o direito em cima aqui do avesso, dobrar, passando aqui uma costurinha. Vou passar o ferro e já volto com vocês. Vou vir costurando aqui e fechando as laterais. Vou fazer um acabamento. Vou fazer um acabamento com o viésinho. Aqui eu abri o viés. Vou dobrar. Vou vir aqui passando uma costurinha. E aí Só me vou ver. Aqui eu abri o viésinho. Aqui eu abri o viésinho. E, meus amores, como é um pano de copa, eu vou colocar aqui um aplique, porque vai ficar bem mais bonito. Eu vou vir aqui passando costurinhas em volta, pra estar segurando. Eu vou terminar aqui em toda a volta, e já volto com vocês pra mostrar o resultado aqui do nosso paninho de copa. Bom, meus amores, já está aqui terminado, olha que gracinha que ficou. Espero que vocês tenham gostado dessa sugestão de hoje, mais um paninho de copa, aqui eu coloquei um aplique, o babadinho, aqui o avesso, a parte de cima coloquei só um viezinho. Quero agradecer a todas vocês de coração, e até o próximo vídeo, meus amores, se Deus quiser. Tchau! Tchau!